Pessoal, a Ken tá estreando aqui na Sapucaí, a primeira noite a gente tá recebendo uma convidada super especial, que é a Carol Pinheiro. Ela ganhou o título de passista da Ken e eu quero saber se seu dedo continua intacto. Você falou que você votou até ele cair, né? Bom, passado, todos os dias de votação, essa semana agora foi a semana de descanso. Aí ele tá num lugarzinho dele, graças a Deus. Meu dedo, da minha mãe, do meu namorado, da minha família, de todo mundo. E qual que é a sensação de comemorar seu aniversário? Porque hoje é aniversário dela, aqui no Camarote da Ken. Tá sendo muito legal, porque tá sendo um aniversário diferente, né? Porque todo aniversário eu sempre faço uma reuniãozinha lá em casa. E esse ano eu tô aqui, pude trazer minha mãe, pude trazer meu pai, que era o sonho deles. Vi um Camarote um dia. Então tá sendo, assim, um dos melhores aniversários da minha vida. E Carol, você vai desfilar na segunda-feira. Qual que é a sua preparação pra dias antes do desfile ou não tem uma preparação? Então, eu dei uma segurada no doce, não tô mais bebendo refrigerante, pra eu tá com a barriguinha chapada no dia, pra não me fazer vergonha. Agora, vamos ver por que que ela foi eleita. Cessamos um pouquinho pra gente? Carol, então manda um recadinho pras pessoas que votaram em você. Eu queria agradecer a toda a galera que perdeu um segundinho do seu tempo votando em mim. Essa conquista não é só minha, essa conquista é de toda a comunidade da ilha e eu tô aqui representando todo mundo. Muito obrigada.